Olá, meus amigos! Hoje eu estou no cemitério, a nossa casa. Por que eu digo a nossa casa? Porque aqui é a casa de todos nós no fim das nossas vidas. É aqui que iremos morar. Então por que esse orgulho? Porque aqui no cemitério é a casa dos ricos, dos pobres, dos orgulhosos, dos mendigos andarilhos. Você, nariz empinado, o seu fim, o meu fim, é aqui, em um túmulo, em um caixão fechado, sete palmas embaixo desse chão. E agora eu digo, será que adianta você humilhar as pessoas porque você tem condições melhores? Porque você tem dois, três carros na garagem? Uma casa grande com piscina? Dinheiro no banco? Não, porque aqui, nesse túmulo, aqui nessa casa, no cemitério, você não vai entrar aqui com o seu carro. Você não vai entrar com a sua casa com piscina, você não vai entrar aqui com o seu dinheiro, meu amigo. Porque quando você morrer, a última roupa que você vai vestir, você vai precisar de um parente ou de uma pessoa estranha para vesti-lo, para vesti-la. O último banho não é você que vai tomar, você vai precisar das pessoas para fazer isso. Então, meu amigo, seja mais humilde, porque nessa vida só temos uma certeza. A morte dentro de um túmulo, de um caixão. Nessa vida não somos nada. Pega aí para você essa reflexão. Fica com Deus, abraços.